Abre esse gol na rua já, vai! 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 E aí vai! Abre esse gol na rua já, vai! Abre esse gol na rua já, vai! Vai vir na cabeça. Passa a minha boca na cabeça. Vai para a boca. Ajeita a primeira. Ajeita mais a primeira. Depois a segunda entra onde der. A segunda é onde der, mas a primeira fica... Entra mais um pouquinho a primeira. A primeira é a mais importante. Vai indo para a boca. Boa! Vai indo para a voltada. Solta. Solta. Já passou. A primeira. A segunda. A primeira. A primeira. A primeira. Vamos trabalhar para pegar a bolha Aí vai Cephalo 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 Libro Cephalo 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 Ernest Ernest Moreno Cephalo Ernest Moreno Abre o espaço com o Crossface Abre o espaço, ele vai abrir o pescoço Abre o espaço com o Crossface para poder entrar a mão na bola Aê, aê, boa Só bater pressão Obrigado.